Sebezão mil É isso aí galera, valeu, vou aproveitar aqui e agradecer aí o pessoal que a gente acabou se encontrando ali no evento Eu acho que não gravou o vídeo com New Life e com o Renato Então, agora eu tenho certeza que eu liguei a câmera Tá aí os dois figuras, registrada a presença, se não gravou, agora eu tô gravando Vai junto Pode deixar, pode deixar Ó, eu acho que não gravou aquele vídeo que eu tava falando com vocês, gravou? Tá bom? Ah, então tá bom Tu tirou o pisca né, pra quê? Ah, a policia não veja, né O que eu quero mais é que o policia veja que eu tô gravando Ah, ele manda desligar Não manda não Não, tem uns que são empolgados em casa Eu só falo pra ele assim, eu vou botar a câmera num ângulo pra manter a sua integridade Acabou, ele não pode falar mais nada Você fode com ele por completo Aprende conversa Ajuda, ajuda É o Renato? Estão ali, ó Ah, tá Pode? Segura pra eu subir Devua Acabou Right É galera, vamos saindo É galera, vamos saindo Tirar a luva de novo galera Coloquei o telefone no bolso da calça, tá me incomodando Segura Cadê você Renata? Aqui ó Aí ó, eles ali ó Tá atrás aqui os dois motos Aqui é o que? Aqui é o que? Aqui é o que? Ali é Vinícius Não sei quem vai, quem não vai Ali é Vinícius Bora Ali é Vinícius Ali é Vinícius Caralho Caralho Tá arrastando os escapamentos da moto Toda lombada Tem que abrir a viseira porque tá calor demais Um lacinho no capacete da... O que é agora? Deixa-se a namorada, a noiva, a esposa Do Renato Um... 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Vamos voltando para Macaé A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Segura esse caminhãozinho aí Tiozão E galera O vento tá um pouquinho fazendo barulho aí Mas infelizmente tá muito quente aqui Pra andar com a viseira fechada Tá um pouquinho aberto Já já a gente fecha ela de vez Mas por enquanto vai ficar com esse ventinho aí Fazendo esse barulhinho pra vocês aí E 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 aí